José Carlos Semenzato é um dos maiores empresários do Brasil. De origem pobre, ele trabalhou duro e enfrentou crises e falências para se tornar o que é hoje, um tubarão do mundo dos negócios. E é esta a trajetória de sucesso que vamos conhecer agora. Sejam bem-vindos ao canal Negocializando. Eu sou o Bruno Cesar e como de costume, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Isso ajuda muito o nosso canal. Então agora pegue sua pipoca e bora pro vídeo. Nascido em Cafelândia, em março de 68, este garoto, filho de uma dona de casa e um pedreiro, mudou-se aos 3 anos para Lins, no interior de São Paulo. A vida não era fácil, pois desde pequeno enfrentava todas as dificuldades de morar em uma comunidade, num barraco de dois cômodos. Estudante de escola pública, desde que ingressou nos estudos, focou em sempre ser o melhor aluno e ter as melhores notas. Por volta dos 12 anos, começou a entender que através do trabalho, poderia mudar a realidade de sua vida e de sua família. Este perfil de trabalhador, veio desde seu avô, que era mascate, que passou para seu pai, um ótimo pedreiro, e chegou nele, onde vinha a oportunidade de mudar de vida através de seu próprio esforço. Aos 13 anos, começou a vender coxinhas na rua, preparadas por sua mãe. Com isso, rapidamente, segundo ele, logo se tornou o melhor vendedor de coxinhas da cidade. Sua estratégia de vendas era o objetivo, ele ia vender onde queriam comprar. Como naquela época, dois bairros estavam em obras na cidade, eles chegavam nas construções para vender as coxinhas aos pedreiros, pintores, encanadores e etc. Com isso, o garoto conseguia vender uma média de 400 a 600 salgados por dia. Com 15 anos, conseguiu seu primeiro emprego formal, como copiador de xerox, e logicamente, com vontade de vencer, se tornou o melhor copiador de xerox da cidade. Segundo comentou numa entrevista, ele se dedicava ao trabalho, e fazia as cópias mais perfeitas que podia, tanto que não tinha nem diferença com as originais. Com isso, ele aprendeu uma lição que levou para o resto da vida, ser o melhor sempre. Logo depois, começou a fazer curso de programação aos finais de semana, e no trabalho, conheceu um senhor chamado Valmir, que era um cliente muito exigente. Guarde este nome. Este senhor veio da dedicação do jovem rapaz, somados ao curso que ele fazia, e ofereceu uma oportunidade para trabalhar no maior grupo empresarial de links. Que na época, era a construtora Cermaco. Ali, ele foi trabalhar com o primeiro computador de médio e grande porte de links, chamado Cobra 480. E logo, ele se torna o melhor programador da cidade. Ele vivia para trabalhar. Tinha hora para entrar, mas sem hora para sair. Virando noites em claro trabalhando, e aprendendo a desenvolver softwares. Entre eles, programas de folha de pagamento, escala, contabilidade, contas a pagar e receber, processos bancários, orçamento de obras, e muito mais. Segundo ele, todo aquele aprendizado, foi a melhor faculdade que ele poderia ter feito. Mesmo sem nunca ter feito o curso superior. Todo este conhecimento, também lhe ajudaria muito mais a frente, em seus empreendimentos. Mas, logo você vai entender melhor essa parte. Com tudo isso, obviamente, seu salário também começou a crescer. E bastante. Rapidamente, se tornou analista de sistemas. Onde liderava uma equipe de programadores. E assim, Semenzato fez seu departamento crescer. Desenvolvendo softwares de sistemas para empresas. Aos 17 anos, terminou outro curso, de técnico em processamento de dados. Pois trabalhava e estudava durante a semana. E aos finais de semana, quando seus amigos iam para a balada, ou bater uma bola, ele continuava estudando e se capacitando. E com isso, as oportunidades iam surgindo. Ele menciona que, se não fosse tudo que tinha estudado e aprendido, ninguém iria chegar nele e lhe dar um emprego de mão beijada, sem capacitação. Inclusive, ele vendia muito bem o seu peixe. Quando via oportunidades, sempre mostrava que era ou seria o melhor naquela função. Ele também menciona que, entre as várias lições que aprendeu na vida, uma delas é que o networking é muito importante. Outra coisa que ele também costuma mencionar bastante é, aja como dono. Tenha a cabeça de dono do negócio, e não de empregado. Pois agindo assim, você desenvolve suas habilidades. Pois bem, aos 18 anos, Semenzato foi convidado para ser professor de informática no segundo grau. O atual é ensino médio. Mesmo sem licenciatura, ou sequer ter entrado numa faculdade, seus conhecimentos eram suficientes para dar aulas. Pois ele tinha o mais valioso, competência técnica. Ou seja, ele dava aula para alunos com praticamente a mesma idade que ele. Mas mesmo tão novo, já chegava para lecionar com uma moto CBR 450R. Fruto de todo o seu esforço até então. Ele nunca teve medo, ansiedade, ou preocupações nas coisas que fazia. Pois ele sempre se preparou para exercer aquelas funções. E o cara era insaciado. Durante o dia, ele trabalhava como programador e analista de sistemas. E das 19h às 23h, lecionava no Instituto Americano de Lynx. E aos sábados e domingos, dava aulas particulares de informática, num computador que ficava na padaria de seu soco. Com isso, obviamente, veio bastante reconhecimento profissional, premiações, e claro, uma boa grana. Aos 23 anos, já não era mais a motivação financeira que o movia. Mas sim a vontade de vencer, inspirar e ensinar. Por outro lado, ele também tinha percebido que dinheiro é bom. Pois nesta época, além de várias conquistas, já tinha conseguido mudar a situação de sua família também. Com isso, veio o seu primeiro insight de empreendedor. Surgiu a vontade de fundar seu próprio negócio. E aos 23 anos, ele fundou a sua primeira empresa, a Micro Lynx. Com certeza você já estudou ou conhece alguém que já foi aluno dessa instituição. Não é mesmo? Eu, por exemplo, já estudei lá. E sem puxação de saco, foi o melhor curso que eu fiz na minha vida. Nos primeiros 3 meses, a escola já tinha 300 alunos. E rapidamente foi para 500. Depois mil, e aí não parou mais. Então, começou a abrir pozos em outras cidades do interior. Penápolis, Promissão, Birigui, Arasatuba, Marília, Assis, e tantas outras, todas próprias. Chegou a ter 17 escolas sob seu comando, formando uma poderosa rede de ensino técnico do interior de São Paulo. Tudo isso em 2 anos e meio. Todas essas eram alavancadas no famoso leasing bancário. Ou seja, todos os equipamentos que as escolas tinham, eram alugados, e o valor do aluguel destes, era de acordo com o dólar. Que não flutuava muito. Parecia o plano perfeito. Mas, em 94, com o plano real, o dólar foi congelado, e criou-se uma tabela de deflação. Com isso, o valor dos aluguel e dos equipamentos subiram. Mas, os rendimentos da escola dele, caíram. Neste impasse, após 6 meses, Semenzato não tinha dinheiro para pagar os equipamentos, professores, aluguel, e toda a rede que possuía. Ele estava quebrado. Nesta situação complicada, ele não sabia naquele momento o que fazer. Mas, você se lembra do Seu Valmir? Pois bem, eles haviam se tornado amigos. E, em uma conversa, Semenzato lhe explicou a situação em que estava. E o Seu Valmir lhe questionou. Por que você não abre franquias? Naquela época, Semenzato nunca tinha ouvido falar nisso. E, então, Seu Valmir explicou, que abrindo franquias, ele receberia os royalties por ser dono da rede, e que quisesse abrir uma escola com a marca Microlins, arcaria com todos os custos. Tanto de computadores, aluguel, funcionários, e tudo mais. Por outro lado, a Microlins, como franqueadora, ofereceria todo o suporte, nome reconhecido e validado, os treinamentos necessários para franqueados, e, principalmente, o know-how do negócio. Ou seja, todas as técnicas e conhecimentos, que é um dos fatores mais importantes. E foi isso que fez ele crescer de novo. O advogado o ajudou a montar um modelo de negócios, e, em 3 meses, transformou 16 das suas 17 escolas em franquias. E dali, não parou mais de crescer no mundo das franchises. Segundo o Semenzato, ele nunca foi atrás do franchising. Este modelo surgiu em sua vida por pura necessidade, e foi o que ele guiou desde então, pois atualmente é referência na área. Para se ter ideia, ele acumulou tantas dívidas antes de abrir franquias, que após expandir sua rede neste modelo, levou 5 anos para quitá-los, trabalhando dia e noite sem parar. Por volta de 2001, a Microlins já tinha aproximadamente uma centena de franquias espalhadas pelo interior de São Paulo. Mas os seus planos eram de expandir ainda mais sua rede, para a capital e também em outros estados. Assim, conheceu o dono de uma agência de publicidades, o qual foi apresentado ao cantor Netinho de Paula, que apresentava o quadro Um Dia de Princesa, no programa Domingo da Gente, na Record. Ali, Semenzato entrou como patrocinador do quadro com a Microlins. Mas isso não foi tão simples. Ele deveria investir no projeto valor alto em patrocínio. Seu sócio, que possuía 30% do negócio, achou arriscado e não quis arriscar. Então, Semenzato disse que se no primeiro mês esse valor não se pagasse, ele venderia seu carro, que era uma Mercedes bem cara, e colocaria a grande investida e sairia do patrocínio. Ou seja, ele assumiu o risco sozinho. 45 dias depois, com o patrocínio, ele já tinha faturado 1 milhão e meio de reais. Pois na TV, a marca Microlins explodiu para o Brasil inteiro. E chovia interessados em abrir franquias, e centenas de escolas Microlins foram abertas no Brasil inteiro. O projeto deu tão certo, que Semenzato nunca mais saiu da televisão. Não como artista, mas colocando suas marcas estampadas em vários programas e comerciais. Com isso, ele aprendeu uma grande lição. Quem não é visto, não é lembrado. Meu pai sempre me diz isso. Mantendo seu nome e a marca na mídia, sempre teria interessados em abrir suas franquias. Ou seja, a comunicação e divulgação do serviço fazem toda a diferença. Depois, ele também patrocinou outros quadros no programa Domingo Legal, do Gugu, no SBT. Onde uma vez, ele entrou no palco com uma pasta escrito Microlins. E dentro da pasta, havia uma chave simbólica, representando a chave de uma casa. Ali, ele doou uma casa a uma senhora bem humilde, que participou de um dos quadros do programa. E segundo ele, a felicidade em poder proporcionar tanta alegria àquela senhora, dinheiro nenhum poderia pagar. Mas, algo inesperado aconteceu. A senhora que ganhou a casa, se emocionou tanto que desmaiou no palco ao vivo. Obviamente, ela foi atendida e ficou bem. Bem não, né? Muito bem. Também ganhando uma casa. Em 2010, Semenzato vendeu o Microlins, aos 43 anos de idade. 19 anos após seu fundamento. E faturou algo entre 80 a 100 milhões de reais líquido nesta jogada. Ou seja, tirando todos os impostos e encargos, essa grana foi o que sobrou no bolso dele. Qualquer um que fatura essa grana, com certeza já pensaria em se aposentar, e viver muito bem o resto da vida. Mas, lembre-se que não estamos falando de qualquer um, mas sim de um empreendedor návio. Segundo ele, a venda se deu porque ele queria fazer algo novo. Fazer coisas diferentes. O famoso virar a chave, no jargão popular. E então, foi em busca de novos desafios. Então ele criou sua holding, a SMZTO, que seria responsável por vários outros negócios, e empresas dali pra frente. Que anos depois, se tornaria o maior grupo de franquias do Brasil. Seu plano de negócio no grupo SMZTO, era ousado. Vou tentar te explicar. Para trazer empresas a seu grupo recém criado, teria todo um trabalho de criação de projetos, para fazer as startups crescerem, se modelarem, serem aceitas no mercado, entre outros. E todo esse processo, levaria anos para se concluir. Para encurtar o caminho, seu filho, que havia se formado em negócios fora do país, lhe trouxe uma ideia nova. Por que não comprar empresas já validadas, e consolidadas no mercado? Isso encurtaria muitos anos na trajetória, e traria rendimentos de forma mais rápida. Com isso em mente, o grupo começou a investir, e alavancar empresas como, Espaço Laser, Oakberry, Terça da Serra, Peça Rara, Instituto Gourmet, Odonto Company, Embeleze, L'Entreco, entre várias outras. Detalhe, Semenzato já era sócio da Embeleze desde 2003, e foi um dos grandes responsáveis pelo crescimento expressivo da marca, tanto no Brasil, quanto no exterior. E com certeza você conhece alguém que já fez curso na Embeleze, ou já te ofereceram o curso da Embeleze. No meu caso, já me ofereceram o curso de cabeleireiro. Inclusive, a Embeleze comercializa mais de 500 produtos para cabelos. Suas marcas mais conhecidas, são a Tintura Maxton, Novex, e Natucor. A empresa também conta com a Salon Embeleze, unidade de produtos profissionais para cabeleireiros, e conta com mais de 10 mil colaboradores, direta ou indiretamente. Já a Espaço Laser, adquirida pelo grupo em 2015, começou com 35 clínicas de depilação. Semenzato convidou ninguém menos que a própria Xuxa para ser sua sócia. E hoje, são mais de 700 unidades em todo o país, sendo a maior rede de depilação a laser do mundo. Uma das marcas mais importantes e lucrativas do grupo atualmente, é a Odonto Company, que conta com mais de 2 mil clínicas odontológicas em todo o Brasil, incluindo a rede Oral-Sim, que também pertence ao grupo. Ah, e eu já ia me esquecer, a Odonto Company se tornou a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. A Oral-Sim é a maior rede de implantes ortodônticos do mundo, e no mundo do açaí, a Oakberry também é a maior rede de açaí do mundo, presente em mais de 40 países. O cara não é fraco não, e quando ele pega para ser o melhor, ele consegue, hein? Isso resume muito bem o espírito de Semenzato, como dito minutos atrás, de se propor a ser sempre o melhor do que faz. As aquisições que o grupo faz, são milimetricamente pensadas. Uma das principais regras para adquirir uma empresa é, a marca precisa ter pelo menos 30 franquias. Isso porque essa quantidade mínima de franquias, significa que o negócio já está consolidado. E frente a isso, a alavancagem se torna mais simples, e os resultados são mais rápidos. Com este modelo de sucesso, o grupo SMZTO abre mais de mil franquias por ano, e como mencionado agora há pouco, essa se tornou a maior holding de franquias do Brasil. Pois bem, até aqui nós já vimos que o cara sabe o que faz, mas como ele se tornou um tubarão? Vamos lá. O canal Sony tem um programa chamado Shark Tank Brasil, que tem versões também em outros países. Resumidamente, é um programa onde 5 ou 6 empreendedores de sucesso, analisam propostas de investimentos, de outros empreendedores de pequeno e médio porte, que vão ao programa para mostrar sua empresa, e buscar sociedade com um ou mais daqueles empresários de sucesso, que são chamados de tubarões. Entre os figurões do programa, estão Kaito Maia, fundador da Chili Beans, João Apollinario, fundador da Polishop, Camila Farane, a maior investidora anjo da América Latina, entre outros. Então a Sony convidou o Semenzato para fazer parte do time de Sharks, onde está fixo no programa desde a quarta temporada. É meus amigos, ele é tipo o luva de pedreiro, incansável. E mesmo com todo sucesso e riqueza, sempre manteve sua humildade e simplicidade. Em sua bagagem, ele traz mais de 10 milhões de sorrisos transformados, mais de 4 milhões de pessoas formadas em cursos técnicos através da Microlins, mais de 4 milhões de profissionais capacitados para trabalhar no mercado de beleza, através do Instituto Embeleze e muito mais. Segundo ele, o segredo do sucesso se baseia em alguns fatores, que são resiliência, ética, propósito, paciência, dedicação e foco. Atualmente, Semenzato tem uma fortuna que está avaliada em mais de 500 milhões de reais. E as mais de 4 mil franquias do grupo SMZTO têm estimativa de ultrapassar os 6,2 bilhões de reais em vendas em 2022. A persistência é a chave do sucesso. E como diria Semenzato, temos que dividir para multiplicar. E o resto, você já sabe.